Olá, damistas! Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso Ampliando o Cálculo. Vamos aqui para o nosso Ampliando o Cálculo. Eu vou pegar uma água aqui só para molhar as ideias. Você também pega a sua água aí, se hidrate, beba água. Ambiente de treino. Ampliando o Cálculo, exercícios sem casa, estamos aqui de pretas. Branca jogada 37, 31. Pois é. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Aqui ele abriu o espaço deixando isso aqui, né? Pode ser dessa forma ou dessa forma. Essa 19 ou essa aqui? Isso aqui também está acontecendo. Poderia até ser assim. Não vi nada. Aqui eu acho que a gente faz as duas. A gente vai tomar aqui. Agora eu vi. E aqui. Mira a bolante também. Deixa eu confirmar. Aí a gente vai chamar a lindama. E tirar essa peça para cá. Olha lá. Olha lá. Vamos para o próximo. Ele montou 25, 20. Estamos de preta. 3, 6, 8 contra 3, 6, 8. Essa peça é praticamente perdida. Aqui é um golpe duplo, né? A gente vai entregar, toma lá e depois toma lá. Deixa eu conferir. É isso mesmo. Quando a gente entrega duas, a gente tem duas tomadas. E a gente tem que escolher. Então a gente opta por essa. Que aí a gente tem duas lá agora. Ele toma para trás. É legal quando isso acontece, né? Vou voltar um pouquinho. Quando a gente toma aqui, fica duas peças no ar aqui. E uma tem que comer a outra. É legal isso aqui, né? Ele toma e a gente pega lá. Vamos para o próximo. 8, 12. A gente está de brancas. Não, mas aqui, particularmente, a gente já tem que comer. A gente é obrigado, né? Então vamos tomar. Ele toma como se fosse uma partida. Agora que vai ter o golpe. O que é que tem aqui? Eu ainda não vi nada. Ainda não tenho nenhuma ideia. Aqui tem... Não, não tem isso, né? Só se eu colocasse uma peça aqui e fizesse isso, ainda não vi nada, tá? Se alguém viu aí, deixa no comentário aí. E eu vi primeiro, só para eu saber. O que é que o dedo vai ver? Porque aqui tem a ideia de ficar assim, ó. Tudo aberto. Mas não sei como que eu faço para funcionar para eu... Ah, só se essa comer, né? Vamos analisar. A gente vai entregar, entregar, faz voltar, ela dá a volta. Com essa vai vir aqui. Para cá. Agora tanto faz, esse ou esse, tá? Vamos ver esse primeiro. Aí, ó. Ele fracassa quando a gente dá um lance errado, mas eu acho que esse lance aqui dá certo. A gente vai jogar aqui, ó. Toma duas, ele toma. E agora eu vou aqui, aqui, aqui e tomo lá. Eu vou voltar para vocês verem uma coisa, ó. Eu vou até diminuir aqui, ó. Veja que ele marcou como errado para mim, ó. Eu perdi 30 pontos nisso aqui. Porque eu quis fazer um teste, tá? Que nem eu falei para vocês, ó. Jogou, tomou, tomou. Entrega. Entrega duas. Isso aqui não tem como fugir disso. Entrega aqui. E aí ele marcou erro. O lance é esse. O lance aqui, ele fala que é esse lance. Vou voltar. Por que que não faz diferença? Vamos lá. A hora que entrega duas, em vez desse, a gente dá esse, ó. Ele toma. O próximo lance é esse, do mesmo jeito, ó. É o mesmo lance. Só mudou a ordem. E por acaso... Olha lá, a mesma coisa. Só que aí ele me tirou os 30 pontos aqui, como se eu tivesse errado. E na verdade eu não errei. Mas fazer o quê? É o puzzle, né? Eu sabia que o lance direto era o melhor, supostamente. Só que é a mesma coisa. Então, a ordem dos fatores não altera o produto na partida, tá? Aqui alterou. Mas só tenho ciência de que isso aconteceu. Vamos para o próximo. Ele jogou 9 e 13. Estamos de brancas agora. 3, 6, 9, 10. Conta 3, 6, 9, 10. Aqui tem o cotovelo, para a gente analisar. Aqui tem isso aqui acontecendo. Aqui tem lei da maioria, né? Lei da maioria vai funcionar bem. Porque é 3 por 3, ele toma. O detalhe, eu acho. Acho que o detalhe é a gente trocar. Mas está complicada a posição. Aqui a gente vai fazer essa lei da maioria aqui, ó. Ele toma 3, a gente toma. Tem que tomar, não pode tomar 1. Se puder seria melhor. Mas a gente vai tomar 3, aí ele toma. Só que aqui não acaba o jogo. Por quê? Porque aqui, se a gente fizer esse lance aqui, ele mata a nossa dama. A gente tem 3, 6. Conta 3, 6, 7. Aqui, se a gente fosse fazer dama, a gente teria que fazer dama lá. Mas também não é o melhor lance que ele está passando para a dama também. Então, eu acredito que o melhor lance seria essa troca. Apesar que ele sacrifica e trava. Mas é o melhor lance na posição. Porque depois a gente tem esse lance aqui, ó. Então, vamos fazer a troca? Olha lá. É o melhor lance na posição. Ele não vai seguir. Ele já deu a pontuação de 2 aqui. Mas ele poderia fazer esse lance aqui e sacrificar. E eu não posso avançar agora que ele está trocando. 3, 5 contra 3, 5. Porém, agora eu tenho este lance. Este lance aqui é interessante. Apesar que... Talvez lá possa funcionar depois com esse. Enfim. Parou aqui nessa posição. Se a gente montar lá, ele está matando a dama aqui, né? Se a gente faz esse aqui, é que nem eu falei. Ele está vindo para a dama. Apesar que a gente teria esse lance aqui para forçar. Aí ele teria este lance aqui. Ou este. Começa a complicar um pouquinho a posição. Mas olha que curioso. Se a gente joga aqui, se por acaso ele viesse aqui, ó. A gente teria aí essa ideia também, né? Apesar que aqui, se a gente faz dama lá, ó. Ele tem esse lance, né? Ele perde peça, mas ele está preposicionado. Não, não presta. Enfim. Fica no ar aí que o melhor lance era a troca para poder manter a posição. Só que ele tem esse lance aqui de espera. Não sei aqui quem está melhor. Não tenho certeza, tá? Deixa no comentário o que você acha. Valeu? Eu fico por aqui. Demi Ferreira se despede. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. A audiência de vocês é importante para o canal crescer e a interação também é importante para me motivar. Eu me sinto motivado quando vocês participam, tá? Eu leio todos os comentários, respondo sempre que possível. Então, interaja com a gente, fortalece o canal e eu fico por aqui na próxima. Tchau. Eu gostei disso, hein? Interaja com a gente, fortalece o canal. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau. Quem sabe vira um bordão. Tchau. Tchau.